Tem lugar para passar as férias com a família, para ter grandes oportunidades e realizar ótimos negócios, para curtir belezas e aventuras. E a gente começa a descobrir tudo isso por Cuiabá, em Mato Grosso. Visite a Feira Internacional do Turismo FIT Pantanal 2017, de 20 a 23 de abril, no Centro de Eventos do Pantanal. Serão palestras, encontros de negócios, conferências, oficinas, debates, cursos e atrações culturais. E muitas, mas muitas belezas naturais. Venha saber tudo sobre turismo e sustentabilidade na Feira Internacional do Turismo. Uhul, Mato Grosso! Belezas e oportunidades por todo lugar, de 20 a 23 de abril, em Cuiabá. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece.